Olá meus amigos, Cineplay no ar, Meia Noite em Paris, novo longa do cutuado e genial diretor Woody Allen estreia essa semana nos cinemas dos Estados Unidos. A história acompanha as reviravoltas nas relações de uma família durante uma viagem de negócios a Paris. Owen Wilson, Rachel McAdams e Carla Bruni estão no elenco, se liga no trailer. É ótimo, nós podemos gastar um tempo juntos. Eu acho que temos muita compromissão, mas eu acho que... O que? Se eu não me engano, Rodin's work foi influenciado por sua filha, Camille. Rose foi a filha. Não, ele foi nunca marido a Rose. Eu espero que você não vai ser antisocial amanhã. Eu não estou muito bem com ele com ele como você. Ele é um psíquico intelectual. Sustentemente mais tânico do The 59, eu prefiro a smoky feeling. Carol e eu vamos ir dançar. Dançar? Você está em um ótimo lugar. Interessante? Não, não, não. Não, não. Eu não quero ir a killjoy, mas eu preciso ficar um pouco fresher. Sim. What time did you get in last night? Not that late. Eu vou terminar com outro noite. E aí? Where did Gil run off to? He's been walking around Paris. Where do you think Gil goes every night? He walks and gets ideas. Por que você está se vestindo? Eu estava fazendo um pouco de escrita. Você se vestindo e colocou um cologne para escrever? Porque você sabe como eu penso melhor no chão, e eu tenho os positivos ions que estão indo lá. Eu tive um detetive que seguisse ele. E o que aconteceu? Não sei. A agência de detetive diz que o detetive está morrendo. Eu estou em uma situação muito perplexa. Do mesmo diretor de A Rainha e Alta Fidelidade, O Retorno de Tamara é um dos lançamentos nas locadoras em DVD. Quando saiu de uma cidade pequena do interior, Tamara Drew, papel de Gemma Arterton, era gordinha e feiosa. Agora, anos depois, ela volta à cidade como uma bela e consagrada jornalista, e mexe com os hormônios de todos os homens da vizinhança. Confere aí. A Bíblia Arterton, e mexe com os homens da vizinhança. Transcrição e reflexão na vai cadeia de aremelho. E nove. A Bíblia Arterton, a live em casa. Primeiro, eu conheço a porção de 30 ou 40 anos. Secondly, I read the strip in The Guardian, but really the whole thing took off when I was sent a script of it. It never crossed my mind that you could make a film of it. I don't like cows. They exude bovine malice. These girls are killing machines. I think it was in The Guardian before I read The Guardian. No, I didn't know of Posey's work at all. I read the script first and then was sent the graphic novel and that was it when I read that. Absolutely. It's scathing, dirty, intelligent. Very, very clever in that she takes far from the madding crowd and brings it up to date. She's kind of like Jane Austen, but in that she commentates on society in a very sort of accurate and witty way. Posey is a very talented artist as well as a brilliant writer and her book, we could refer to it all the way through the film, you know, it had just stunning scenery and I know Stephen actually, basically some scenes, he literally took from the book and literally tried to replicate them on screen, the location, the landscape and all that, because her work is so beautiful. It's exactly what we filmed, I mean, except that it's different. You know, the mise en scene was slightly different, but the principle of it, you know, they're all outside gossiping. It's exactly the same. Yeah, actually it's funny seeing it after we filmed it, because it is the same. Look at that. That's that pitch, by the way. When you look at this scene, it's not storyboarded the way I shot it, but the spirit of it is, you know, and the short shorts and things like that. You both rely on it and make it up yourself. Is that Tamara Drew that writes a column in one of the Sundays? Used to, writes for The Independent now. She spent weeks going on about her nose job. Was her old one an awful conk? Yes. The froth, the, you know, the wit and that charm, it just oozes out of the book. It's amazing how Posey manages to draw. I mean, this picture of Tamara is so brilliant, because she's being all coy, but provocative at the same time. That side of Tamara is, you know, definitely there. And then I felt I just needed to make the inner world more apparent. There's the nose picture. Actually, the nose is nowhere near as big as the nose that I have. Yes, that's right. In the movie. That's a whopper. That's a whopper. Yes, but it's not as beaky. Mine was more Duke of Wellington. It's like Pinocchio. And also, there are these great little columns that she writes. They're autobiographical columns that Tamara writes. Girl about town kind of thing. And they're in the book. And often there's like a picture over it, obscuring some of the text, but they're there and you get the kind of flavor of her writing. I think with Tamara, somebody that's so false, what she writes and puts in a paper is who she wants to be. Did you miss a year? Do you know how to get better? Do épico Os Pilares da Terra 4, obra dos anjos? Então é só participar do concurso cultural Paramount Pictures Home Entertainment e responder de forma criativa em até 140 caracteres a seguinte pergunta. Se você fosse um rei durante a Idade Média, o que faria para ganhar popularidade? As respostas podem ser enviadas por SMS para o número 50111, com a palavra concurso, mais a sua frase, mais o seu nome completo. Ou por e-mail para concursocine.com.br até domingo, dia 22 de maio. O resultado você confere no site da Play TV na segunda-feira, dia 23. Agora a gente vai para um rápido intervalo e eu já volto com a grande estreia da semana nos cinemas. Fica por aí. Essa semana é a estreia mundial de Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas. Johnny Depp volta como bucaneiro safado Jack Sparrow. E dessa vez ele está atrás da mística fonte da juventude. As filmagens passaram por Londres e Havaí. Dá só uma olhada, que maravilha, rapaz. Eu ouço um rumor. Jack Sparrow está em Londres. Há para encontrar o fonte de você. A parte do plano, sim. Não. Nós criamos um mundo novo, essa vez em Londres e em Havaí. Eu estou emocionado sobre esse. É um pouco diferente. Oh, short trip. Nós abrimos o filme em Londres. Prontos e ato! We see Jack on land in London, jumping from carriages to carriages, which is really exciting. I think it's interesting to see Jack in great proximity to the King of England. I have heard of you, and you know who I am. Faces familiar. Have I threatened you before? That's an entrance, okay? To shoot on location is really, really magnificent. For this one, we're actually in Puerto Rico. We're in the jungles of Hawaii. This is called Hanapu. It's one of the well-known sites on the Nepali coast in Kauai. And probably the biggest challenge is actually how to get equipment here. Because it is only accessible by either water or by air. We were shooting in really surreal bamboo forests. And finding wild and rugged cliff faces, we have the best locations to tell this swashbuckling tale. I'm starting to think you don't know where you're going. It is not the destination so much as the journey. Shall we have a drink? We'll drink at the farm. O Cineplay de hoje fica por aqui. Para continuar ligado no que rola no mundo do cinema, segue a gente no Twitter. Um abraço. E aí Roddy, 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 Roddy on a horse. Roddy, Roddy. Obrigado.